Fala doidones, tá começando aqui mais um vídeo e véi, no vídeo de hoje eu vou tá jogando aqui o famosinho Estabogás Vou tá voltando aqui a ativa no Estabogás, mas isso aí vai depender de você, hein A deixar seu likezão, compartilhar aí com seus amigos pra tá me ajudando Véi, chegou uma nova atualização aí do Estabogás Que eu tô doido, doido mesmo pra testar e ver minhas habilidades se tá em dia, hein Então rapaziada, se tu parou de jogar Estabogás, vale super a pena aí você tá voltando aí Tá conferindo pra tá jogando no seu mobilador, beleza? Então é isso rapaziada, só bora aí pro vídeo Bora lá doidones, tá jogando um novo mapa aqui no Estabogás E véi, tô jogando no mobilador, hein Bora passar por aqui Rapaziada, eu tô muito pro play aqui nesse mapa, se liga ainda mais no mobilador E olha que faz muito tempo que eu não jogo, hein, meu parceiro Faz muito tempo que eu não jogo Vou tá voltando aqui a ativa agora Ixi, eu tentei fazer uma doideira ali Mas eu não consegui não, véi Bora, bora, passando por aqui Já peguei o carrinho Lá vai, venezinho, lá vai que é tua Se eu bater no cantinho, eu me lasco Vixe, não peguei o impulso Opa, não vai bater em mim não Caraca, nem peguei o impulso de novo, meu parceiro Não, não posso bater Boa Não posso bater Beleza, passei pra cá Desviando dos obstáculos Consegui pegar o impulso agora dessa vez Tem como pular? Tem sim, tem como pular sim, doidão Aqui é jogo Ah, meu parceiro, tem que respeitar, né Além de Quando a gente terminar essas três partidas, doidões O que eu vou querer fazer Sabe o que é? É jogar o Block Dash Porque faz mais de três meses Ou mais de quatro meses Que eu não jogo o Block Dash direito, véi Quero muito ver Como é que tá o Block Dash Será que eu ainda consigo fazer a burla da recuperação? Será que eu ainda consigo fazer? Ixi Ixi Não, pelo amor de Deus Eu tenho que ganhar, mano Eu não posso perder pra botecos, não Eu só tô contra a boteca Se eu perder contra a boteca aqui Vocês vão me xingar tanto Não Não, pelo amor de Deus Isso não tá acontecendo, véi Calma aí Calma Calma Ouça, Zé Ruelinha Sai daqui de perto de mim Se tu vir pra perto de mim Tu vai levar uma porra doves Tem como dar suco? Será que tem como dar suco nos carros, véi? Seria muito legal se tivesse como dar suco nos carros, mano Eu não sei Se tiver como, me fala aí no chat, hein, rapido Me fala aí no chat se realmente tem como dar suco, mano Caraca, tem um carinha que tá na minha frente já, hein, mano Será que eu consigo ainda chegar perto dele, véi? Eu pensava que se passasse por aquela água ali Se lascava, mano Eu pensava Puxa, eu fui o primeiro a me qualificar É isso Tranquilo, mano Tranquilé, irmão O carinha veio atrás de mim ali Mas Que isso Agora, última rodada Até que os boot estão jogando bem aqui nesse mapa, hein Até que os boot estão jogando bem aqui nesse mapa Bora, Duduão Agora eu não posso perder, não Agora é tudo ou nada Deixa esses Zé Ruelinha pra trás O show ali é aqui do meu lado Que isso Bora que ele não tenha multi, não, né Ah, caraca, mano Não vou usar muito também, não Coitado do cara, véi Calma, calma Fazer a burlinha Opa 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 Pega as burlas Passei pra cá Manito, eu quero muito voltar Ativa, véi Eu tô pensando em voltar com as lives, rapaziada Mas isso aí depende de vocês, tá ligado Depende muito de vocês aí Se vocês quiserem que realmente eu volte com as lives É só comentar aí nos comentários, doidão Só você comentar aí nos comentários Bora, passei pra cá Tranquilo Agora, se eu bater, eu sou doido Se eu bater, eu sou doido Será que eu bati? Eu acho que não, hein Ixi, agora eu bati, mano Uhul Qualificado Respeita, doidones Beleza, rapaziada Só bora Primeiro eu coloquei esse mapa aqui Depois vai vir o laser Pra gente ver como a gente tá no laser E depois, rapaz Eu coloquei o block dash, né O famosinho block dash, doidones Quero muito ver Se eu realmente estou bom no block dash Caraca, mano Eu tô muito pro play aqui nesse mapa Pode falar o que vocês quiserem, mano Já tô pegando as burlas já, fi Ó Indo tranquilo, meu parceirinho Opa, opa, opa Quase que eu bati ali Não peguei impulso Mas tá tranquilo Não peguei impulso de novo Mas tá tranquilo de novo Bora, doidones, bora Caraca, mano Eu nunca peguei impulso, véi Agora, dessa vez Eu bati ali, né Eu tive que bater, meu parceiro Ixi O dentão veio pra mim, hein Só peguei impulso no final Mas pelo menos eu consegui me qualificar, véi Bora aí pra próxima rodada Que agora é do laser Bora lá, doidão Essa nova atualização Tá demais, meu parceiro Tá muito bom, véi Eu simplesmente gostei muito Agora, a única coisa, rapaziada Que deve melhorar agora no... Oxi, já ganhei Aí foi triste A última coisa que realmente deve melhorar no momento Isso daí era o que a gente sempre pedia, né Uma sala personalizada e tal Agora, pro jogo realmente ir pro auge O que falta é colocar um modo ranqueada, véi Se colocar um modo ranqueada nesse jogo aqui, mano Vai ficar muito, mas muito bom, mano Tá ligado? Ou se não, tipo, liga já tem, né Torneio já tem Mas, tipo, colocar um modo ranqueada, mano Tá ligado? Seria muito, mas muito bom, mano De verdade Deixa eu tentar fazer uma burla aqui Pra ver se realmente eu ainda tô bom nas burlas Antigamente eu sabia, véi Bora ver se eu ainda consigo Na próxima eu faço Calma aí Bora, aqui dá pra eu fazer Fazer as burlinhas, meu parceirinho Eu ainda sei, hein Eu ainda sei fazer as famosas em a burla Bora ver a do cantinho aqui Pra ver se eu ainda sei Bora Bora ver se eu sei Não, depois eu faço Calma aí Que eu tô com medo Agora eu faço, doidões Podem falar o que vocês quiserem Que agora eu faço, hein Eu ainda acertei, rapaziada Respeita a lenda E o vídeo é esse, rapaziada Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se você quiser mais vídeos aí de Estabogás Comenta aqui embaixo Que eu tô com vontade de voltar, beleza? Então, mano Comenta de verdade aí Pra me inspirar A voltar a fazer live E é isso, rapaziada Obrigado por ter assistido até aqui E é nóis do Jão Fui